Nós vamos esconder os brinquedos para as crianças procurarem depois. Meu nome é Sol, sou ativista do movimento Nacion Pachamama e hoje a gente está aqui nesse canto incrível do Rio Vermelho, nos reunindo em grupo com o convite do Refletindo a Deusa, do Panapaná para celebrar a Deusa Pachamama, essa nossa mãe, essa consciência que a gente carrega todo dia em devoção à vida, à abundância, a esse ser que nós somos. Estamos aqui muito felizes em estar juntos, celebrando e acordando o nosso espírito para todas as questões, para toda a importância que tem em a gente estar desperto e entender as necessidades dessa Deusa agora, de Pachamama. Que a gente cuide, reverencie e estejamos unidos em prol de toda necessidade que ela tiver. Esse momento que a gente está vivendo agora pelo calendário é em Volk, é o momento da deusa menina, por isso não foi de roda, honrando a deusa menina, que são os bebês. A deusa está com o bebê no colo, porque agora em Yuri ela pariu o bebê, justamente, ela gestou e pariu. E agora o neném quer crescer, ele quer saber, ele quer conhecer a vida. E a terra está passando por esse momento, a gente está deixando Yuri, que foi aquele solstício de inverno, aquele resfriamento, acolhimento, para começar a colocar as asinhas para fora e começar a se divertir. Criança, ela traz esse arquétipo do querer e saber. E esse é o momento que a gente desperta agora, né? Em Yuri foi o momento de a gente ficar mais próximo das nossas raízes, das nossas sombras. A gente entrou em contato com ela em Samain, que foi o nosso Halloween, né? Pelo hemisfério sul. E agora a terra nos diz que podemos crescer junto com ela. Então, o Refletindo Adeus, ele trouxe esse projeto para a gente poder olhar os ciclos naturais da terra. Então, é importante comemorar quanto o Natal e o Ano Novo para a nossa saúde psíquica, mas também os outros festivais também. O livro da Sabedoria, Compaixão e Poder. Sabedoria, Compaixão e Poder. Sabedoria, Compaixão e Poder. Sabedoria, Compaixão e Poder.